Música 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 Olá pessoal, sejam bem vinte a mais um novo vídeo, a mais um vídeo de Back to School. Se vocês ainda não me conhecem, olá, sou a Mariana, Mary Channel aqui no Youtube, um nome que eu dei há seis anos atrás. Subscreva o meu canal se ainda não estás subscrito e ativa o sininho das notificações e eu vou publicando vídeos, portanto, tenho de os ver a todos porque são úteis, ajudam aos que têm piada, tanto da piada e se ainda não me conheces, então não sabes que eu estou, não, eu vou vou para o segundo ano, Engenharia Informática na Universidade de Aveiro, mas tudo? Então, ao longo deste ano eu apercebi muitas coisas, reuni dicas e quero partilhar tudo para vocês, portanto, este vídeo vai ser o vosso guia para vos ajudar neste percurso. Tenho muitas dicas úteis para vocês caso vocês se sintam nervosos para entrar na Universidade, é super normal vocês estarem a se sentir assim mas acreditem que vai ser uma das melhores fases da vossa vida, por isso vamos às dicas e, primeiro de tudo, então começa com as colocações, não é verdade? Então já, vai cá! Alô, e então? O que eu recebi agora? O que é muito importante nas vossas vidas? O futuro vai-vos encaminhar para o sítio certo e se não entraram na vossa primeira opção, não fiquem tristes podem optar por dois caminhos, primeiro aceitar que o futuro reserva-vos aquilo o futuro destineu-vos para aquilo tem um amigo meu que tinha arranjado todas as coisas a Lisboa, tinha quase a certeza que ia ficar em Lisboa e depois entrou no Porto e olhem, ele diz que foi o melhor que lhe aconteceu porque não se imaginava em Lisboa cenários assim. E depois tem o outro lado que é esperar mais um ano também não vale a pena vocês irem para alguma coisa que não gostam que não se identifiquem. O segundo tópico que é, tipo, muito importante eu felizmente tinha 90% de certeza que ia entregar na minha primeira opção, que foi à beira por isso arranjei logo quarto em julho mais a minha colega de casa, a Cíntia somos os dois dos Açores e nós demos logo a entrada em julho e pagamos logo julho e agosto e depois estamos lá e não? Portanto, muita gente pergunta Mariana, qual é a melhor maneira de encontrar casa, apartamento o que fazer? Então, sincera opinião que eu já ouro o Facebook. Sim, Facebook coisa que já quase ninguém usa aqui da nossa geração. É lá que tem imensos, imensos, imensos quartos apartamentos, casas. Foi assim que eu consegui, foi num grupo estar a ver procurei no Facebook alugar casa na barra de pesquisa em e depois no sítio que vocês querem né? E vão ver que há imensas coisas tenham muito cuidado por possível vão lá ver propriamente o apartamento em si e outra coisa não sejam desplorados com os preços tenham muita atenção. Depois em relação às pessoas com quem vocês vão morar, aquela casa vai ser a vossa família. Eu tive muita sorte com as minhas colegas de casa e nós adorámos as outras, tipo, I love them. São mesmo família porque eu adoro a minha casa não podia ter tido mais sorte. Um anjinho muito grande, olha para mim. Obrigada Eu no início julguei, fui muito má, desculpa Joana, porque eu soube que ia morar com uma rapariga de 29 anos que já estava no último ano de mestrado e eu, ai meu deus que ela não vai ter paciência para sofrer gente. Imaginem, duas coleiras entrar e ela também disse que ai meu deus vai viver com um bocado de leira não sabem nada, vão desarrumar, não sabem viver com outras pessoas. E enganou-nos todas não nos pedíamos a melhor porque cada uma faz a sua parte, cada uma limpa e cada uma é organizada às vezes é muito importante vocês darem uma oportunidade de conhecer as pessoas e de conviver porque vocês vão viver com elas e é preciso de darem-se bem, é preciso fazer esforço, é preciso às vezes admitir que está errada, pedir desculpa, tentar vir outra pessoa nós lá em casa nunca tivemos nenhuma discussão a sair graças a deus. Ah e também é bom morar com pessoas de outros cursos porque nós as três somos áreas diferentes então quando uma está cheia de testes e cheia de coisas, as outras não. Então as tarefas diminuíam para o lado deus. Agora o tópico de como é que funciona a universidade tipo, o que é que são cadeiras, o que é que são frequências eu não sei, na universidade é tudo diferente vou ser o vosso dicionário. Cadeiras é igual a disciplinas, frequências igual a testes e exames igual a testes importantes, ou seja, um exame significa normalmente que é um exame global, um teste global que vale muito na nota, que vale a nota toda às vezes e frequência é como se fosse um teste por exemplo, eu ouvia disciplinas mas ainda três frequências para passar, é como se fosse a escola eu tenho um vídeo a falar concretamente das disciplinas e o que é que eu tive de fazer em cada uma para pôr aqui porque acho que está mais completo e então sim depois chega a hora da mudança não é verdade? Eu tenho de aproveitar isto tudo, por isso também tenho um vídeo a fazer mudança aqui em casa preparar as malas todas, já sei o que oh my god, está quase a fazer um ano já, já fez um ano. Então, a hora da mudança e agora o que vocês vão fazer? Há dois cenários, se vocês moram perto não precisam de levar tudo e mais alguma coisa por exemplo, não vão levar roupa de inverno e roupa de verão, não é? se vocês moram perto e vão aos fins de semana mas acaso, então não precisam mas se vocês moram ou não estão lixados então tem de fazer igual a mim e levei isto tudo levei isto tudo tive a sorte dos meus pais que foram comigo, obrigado pais e me orientaram e ajudaram a montar as coisas eu tenho vlogs que estão muito engraçados e é giro olhar para trás e ver a montar o quarto todo e a pôr as casinhas no seu sítio e a sua maneira não levem a vossa maquilhagem toda não levem a vossa roupa toda vocês não vão usar a metade quer dizer, roupa eu levei quase tudo tipo o que eu ainda usava e a maquilhagem eu levei metade da minha maquilhagem porque sinceramente nem tem muito tempo para maquilhar não é? são nas festas e assim antes eram muitas agora já não vão ser quase nada, não é? obrigada com vida dificuldade, vou ser triste, quero só estudar e coisas por exemplo secadores de cabelo ferro de passar roupa tentem saber se a vossa casa tem nós por exemplo no inicio tivemos de comprar um aspirador e uma maquina de café maquina de café porque usamos todos os dias e o aspirador porque era necessario em termos de leite as vezes não há vocês tem de saber como é que funciona eu tenho de falar com o vossa senhorio saí de uma amiga minha que na casa dela cada uma tem os seus pratos, seus copos de talhares a minha casa tinha tudo, tinha copos de talhares pratos, comprei uma caneca porque achei fofinha e foi só, comprei de coração para o meu quarto sim, algumas levei de salmigado levem o vosso plus se vocês tiverem o vosso plus a vossa casa, o vosso quarto é uma altura engraçada da vida não se preocupem se vocês não levarem tudo é normal não levarem tudo é normal esquecerem-se de algumas coisas eu esqueci-me e pedi a minha mãe para enviar para o correio existem correios, existem lojas vocês não vão para o fim do mundo por isso não se preocupem se algo fica atrás há sempre solução não exagerem nem minima- la 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 nem minima- não consigo dizer isso exagerem nem minima-lizem ok, acho que agora foi tem de ver o meio que é depois eu sei que é um mix de feelings de tipo eu vou embora e o que é que vai acontecer agora especialmente para o pessoal que não vai a casa quase todos os fins de semana muitos da minha turma vão tipo quase todos os fins de semana e eu só fico tipo tá eu sinceramente acho que se fosse a casa todas as semanas não ia conseguir gerir a casa porque por exemplo lavar a roupa limpar a casa faço tudo ao fim de semana tá bem quem vai a casa tem roupa lavada e comida feita né mas pronto não fiquem tristes aceitem que estão a crescer e vão ganhar asas eu no início eu tipo antes de mudar também eu chorava todos os dias eu não quero ir, não quero ir mas depois quando cheguei lá vai gostar no início vai vai correr tudo bem acreditem em mim e isto de dói no início mas depois passa não é só a minha experiência falei com vários amigos meus disseram mesmo que o pior foi mesmo a fase da adaptação e assim vocês não são feitos para ficarem no vosso ninho para sempre e vocês têm de partir e crescer isso não significa que vão abandonar os vossos pais tipo não we love you pais aceitem como uma fase de crescimento uma fase muito, muito, muito marcante da vossa vida é normal sentirem essas atos de casa pior altura é quando nós estamos doentes quando nós estamos doentes creio doentes eu caio com a rematernidade só pretende chorar e ficar depressiva na cama vossos pais estão sempre à distância de um tupinema vida chamada graças a Deus nós estamos do século XXI né a minha mãe por exemplo só ligava uma vez por semana para casa ela está no porto coitada foi um tópico muito importante proche sim ou não na minha opinião na minha experiência mil vezes sim eu imploro-vos para irem uma, duas, três vezes verem como é que é como é que é o espírito da praxe eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas só dedicado à praxe porque este vídeo já está enorme só fica importante a ver como a casa é como é que vamos gerir uma casa sendo que temos tanta coisa para estudar e tipo Mariana como é que faz? a minha ninja também pensava assim mas olhem tudo é possível e tudo se faz humm tanto barulho muitas das vezes vou se jantar para ser massa com tu é verdade vou conseguir ter as coisas minimamente organizadas eu jantei almocei imensas vezes na cantina papava dinheiro e papava tempo não sei como é que vai funcionar este ano com covid como tinha aulas até tarde ficava na biblioteca estaria jantar lá e a comida era boa tinha imensa escolha gostava também há vários bares e para a lida da casa em si se vocês derem-se bem com os vossos que tragam esta casa não tipo se vocês partilham os passos tem de partilhar tarefas também faça um mapa rotativo por exemplo esta semana fico encarregue das casas de banho tu ficas encarregue da sala tu ficas encarregue da cozinha cada um trata dos seus quartos é fácil sobre a comunicação e se as pessoas forem tolerantes umas com as outras por isso sejam fofinhos sejam simpaticos e respeitem-se a vocês mesmos e os outros sejam não sejam explorados e se a pessoa estiver errada digam olha não gostei do que tu fizeste mas tenham calma e paciência com as pessoas agora atividades na universidade o que é que vocês vão fazer? não vou ter tempo para nada mentira na universidade vocês vão entender que há tempo para tudo e mais alguma coisa olha eu meti-me em tudo o que era possível eu estava na praxe eu meti-me na associação de estudantes eu meti-me no futsal no futsal eu sou literalmente um pé esquerdo a jogar futebol futsal depois também saia ia para as festas não sei o que e tinha estudos em dia passeia todas as cadeiras já man cozinhava limpava tratava da casa e sobrevivi não dormia bem nos primeiros tempos dormia tipo 5 ou 6 horas foi horrível e amudei eu só habido completamente no segundo semestre o que é que vocês vão fazer? na minha opinião na universidade não é só estudar eu não quero ser só uma aluna tipo o pessoal recebe o meu currículo e ok tem uma boa média mas depois não sabe fazer nada as pessoas têm ainda para dizer que no mundo real as pessoas não querem robôs que saibam tudo as pessoas querem pessoas para trabalhar bons funcionários as soft skills são muito importantes coisas que vocês aprendem como lidar com o marketing como lidar com as empresas como falar com as empresas ter o espírito de associativismo ter o espírito de saber trabalhar em equipa vocês já não vão adquirir nos trabalhos de grupo na universidade mas também através dessas associações vocês têm trabalhar com as pessoas saber aceitar opiniões ceder de algumas cenas empenharem-se para depois ver um bom resultado coisas desse tipo então para mim é muito importante ter estar nessas associações isso é que faz com que eu me destaque numa certa empresa porque pensam comigo eu sou uma empresa e vejo dois currículos com média de sei lá de 17, 18 mas que não sabe fazer nada não fala com ninguém só sabe teoria não sabe trabalhar não sabe conviver com as outras pessoas não sabe falar com as pessoas por isso o mais importante é vocês terem atividades me terem atividades no núcleo seja na associação dos estudantes do meu curso eu era a segunda secretária da mesa escrevia as atas todas dava a minha opinião e é muito bom vocês largarem horizontes eu até fui para o futsal e gostei imenso de estar na equipa de futsal era muito divertido não jogávamos lá muito é verdade tinha lá algumas pessoas que eram boas eu não era desculpem a equipa desculpem treinadores era futsal feminino tinha a sua piada os dias de jogo é muito divertido ver os jogos da universidade não sei como é que vai ser gestionado mas quando é claro que era o nosso curso estava lá a pior ah era tão engraçado e também gostava imenso de ver os jogos de outras pessoas são coisas que cada universidade tem não é verdade vocês têm de procurar e pronto pessoal foi este vídeo espero que vocês tenham gostado espero que vos tenha ajudado muito boa sorte a todos que vão entrar na universidade deste ano o meu coração está com vocês estamos até neste vídeo não se esqueçam de comentem aqui em baixo o que é que vocês acharam se vocês vão entrar para a universidade deste ano e se sim aonde e o que? quero muito saber sigam-me nas minhas redes sociais se ainda não seguem a minha lista e é isso I love you guys e até o próximo vídeo Bye